Pense duas vezes antes de mandar essa mensagem para o seu ex Eu sou Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de casamentos E se você já tá aqui no meu canal ou nas minhas redes sociais Você já sabe que a carta de desculpas é a sementinha poderosa plantada no coração do ex É isso que começa a restauração acontecer, é que começa a mexer com as emoções dele Mas não mande a carta de perdão, a carta de desculpas Sem você organizar as suas emoções Sem você ter aplicado também o contato zero Sabe por quê? Quando você faz um pedido de perdão para uma pessoa assim que o problema aconteceu Por exemplo, você vai dar um tapa na pessoa agora e em dois segundos você perde desculpas A pessoa fica com raiva de você, ela tá sentindo a dor do tapa E ela fica pensando, mas por que ela não pensou antes de dar o tapa? E aí ela dá o tapa e perde desculpas logo em seguida É por isso que o pedido de perdão tem que levar um tempo após o problema Ele tem que levar um tempo após o término do relacionamento para que surta efeito E eu sempre recomendo aos meus alunos que faça isso com pelo menos 30 dias de contato zero Só que o contato zero não é simplesmente virar as costas para o ex Virar uma pedra de gelo, simplesmente sumir da vida da pessoa, bloquear a pessoa Gente, as pessoas bloqueiam e fazem tudo errado Não é dessa forma que aplica o contato zero É por isso que o contato zero é um método que está dentro do meu curso E você precisa aprender a fazer, como fazer, o que fazer, o que não fazer Como se reaproximar, como lidar com o ex, como lidar com as suas emoções nesse momento E dentro do curso Missão Casamento Restaurado Eu falo muito sobre o contato zero Eu falo sobre a carta de desculpas com nove modelos práticos Para você aplicar na sua história, para você copiar ali e escrever da sua forma Pode utilizar mais de um trecho de uma carta e você criar a sua Então são nove modelos práticos para você utilizar na sua carta E ainda o investimento na sua melhor versão Não envie uma carta de desculpas para o seu ex Se você não está na sua melhor versão Se você não está com as suas emoções organizadas Sabe por quê? Porque senão você envia uma carta de desculpas E às vezes você recebe uma notícia negativa E às vezes você recebe um cutucar ali Ou às vezes você não recebe nada E você com as suas emoções não organizadas Você vai balançar muito mais Por você ou ter recebido uma pedrada Frente à carta que você mandou Ou até mesmo se você não receber nada Você tem que estar em paz no momento de enviar a carta de desculpas para o seu ex Porque senão você pode botar tudo a perder E é por isso que dentro do curso Eu passo o passo a passo para vocês Do que fazer um passo após o outro Para justamente ter resultado Não é só ir fazendo de qualquer jeito Ah, faço contato zero Ah, mando a carta de desculpas de qualquer jeito Respondo de qualquer jeito E a melhor versão Gente, tem um passo a passo para você seguir E se você precisa desse passo a passo Tem o link aqui abaixo No Missão Casamento Restaurado Para você fazer parte Mas eu quero te dizer Se você receber uma resposta negativa O que você deve fazer? Eu mesma recebi uma resposta negativa Quando eu enviei a minha carta de desculpas O meu marido me retornou dizendo Que me perdoava Mas que desejava o divórcio Imagina o que você deve fazer nessa situação Você deve responder no mesmo nível Que foi a primeira carta E é por isso que as suas emoções Têm que estar organizadas Porque senão o outro vai perceber Que você enviou a carta de desculpas Só ali como uma fachada Que você não está transformada E é a tua transformação A tua melhor versão Que vai reconquistar o outro Porque o milagre desse deserto Na verdade O milagre dessa restauração É você É a partir da tua restauração pessoal Que você vai ter a restauração Do seu relacionamento Se você não se restaurar como pessoa Você não tem como restaurar O seu relacionamento Porque se vocês voltarem Para o relacionamento Da mesma forma que acabou Infelizmente vai acabar novamente E eu não desejo Um segundo ou terceiro Ou quarto deserto para você Eu já passei pelo segundo deserto Na segunda vez Eu consegui organizar As minhas emoções mais rapidamente E eu busquei entender Tudo que tinha dado certo Na primeira vez E eu apliquei na segunda É por isso que o Missão Casamento Restaurado Tem dado tanto certo Na vida dos meus alunos E dos meus pacientes Porque é tudo que deu certo Na minha história Que eu apliquei na segunda vez Ou seja O Missão Casamento Restaurado É validado na minha história Assim como é validado Na história dos meus pacientes E dos meus alunos Por isso que nós temos Todos esses testemunhos Testemunhos de restauração Se você clicar no link abaixo Aqui no Missão Casamento Restaurado Você vai ver os testemunhos lá Então nós temos tantos Testemunhos de restauração De casamento Porque realmente Com o passo a passo organizado Você tem a chance De fazer dar certo Então não mande Uma carta de desculpas Uma mensagem para o seu ex Muito menos por WhatsApp Por favor A carta de desculpas Jamais deve ser enviada Por WhatsApp Tem modo também de fazer Não mande para não piorar A sua situação Eu espero ter te ajudado Com esse vídeo aqui Conte para mim abaixo Nos comentários Se você já enviou A sua carta de desculpas Qual foi o retorno Que você teve Ou se você quer enviar E não sabe como fazer Que de repente Eu posso te direcionar De alguma forma Não deixe de se inscrever No canal Para você receber As notificações Sempre que eu postar Vídeos novos aqui E eu tenho vídeos novos Semanalmente E eu te convido A estar lá Nas minhas redes sociais Porque lá Eu posto dicas diárias Para a sua restauração Te vejo no próximo vídeo Um beijão E até lá